Pessoal, esse vídeo é uma resposta a uma pergunta que foi feita no nosso canal do Telegram. Agora que o Facebook decidiu cortar todos os alcances de páginas políticas, Telegram vai ser um dos principais meios de comunicação, junto com o Discord, em que vocês mandam propostas de lei. Já apresentei várias propostas que vocês enviaram pelo nosso Discord, vai estar aí o link para vocês entrarem. E também é importante vocês se cadastrarem aí no canal do Telegram para receber tudo sem que você tenha o alcance cortado, sem que as páginas nas quais você se inscreva você tenha o seu alcance cortado, como está acontecendo com o Facebook, e acho que logo, logo vai acontecer com o Instagram também. Então, entra aí no Telegram, entra aí no Discord, Discord para sugestões de leis, Telegram também para você entrar em contato com a gente, também para receber tudo o que acontece no mandato, nos bastidores aqui da Câmara. Muito bem, a pergunta que foi feita foi sobre presidencialismo e parlamentarismo, né? Qual que é a diferença entre esses dois regimes de governo e o que seria melhor para o Brasil, na minha opinião? Bom, antes de qualquer coisa, é importante conceituar o que é presidencialismo e o que é parlamentarismo. Presidencialismo é um regime em que o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa. O que significa chefe de governo e chefe de Estado? Chefe de Estado é uma pessoa que representa o país frente a outras nações. É como se fosse um diplomata, um ministro das relações exteriores. Chefe de Estado é a pessoa que vai nas reuniões da ONU, vai nos fóruns econômicos mundiais, pessoa que trata das relações diplomáticas do país e que trata também da defesa do Estado, ou seja, tem alguma guerra, alguma declaração de guerra, tem alguma ameaça à soberania nacional. O chefe de Estado é meio que uma mistura entre ministro da defesa, ministro das relações exteriores e um presidente eleito. Então, no presidencialismo, o presidente da República é ao mesmo tempo chefe de Estado, ou seja, ele representa o país para fora e é chefe das Forças Armadas, a última hierarquia das Forças Armadas, acima dos generais, é o presidente da República, num regime presidencialista. E ao mesmo tempo é o chefe de governo. Chefe de governo é aquele que governa, que nomeia o ministro da Economia, da Educação, da Saúde, é o Poder Executivo Federal, aquele que trata das questões internas do país e que essa divisão faz sentido num país parlamentarista, que separa chefe de Estado e chefe de governo. Não é uma mesma pessoa, não é o presidente da República. Por exemplo, vamos pegar o regime britânico, o regime inglês. A rainha da Inglaterra é chefe de Estado, ela representa o país para fora, ela representa o país frente às outras nações, mas ela não governa. Daí a expressão, ah, tá lá como a rainha da Inglaterra. Por quê? Porque tá lá de enfeite, tá como um poder simbólico, mas de fato não exerce muito poder, não nomeia ministro. Quem nomeia os ministros e quem governa no sistema parlamentarista britânico é o primeiro-ministro, que é uma pessoa indicada pelos deputados, ou seja, é uma eleição indireta e que exerce o poder que aqui no Brasil é exercido pelo presidente da República. Então o primeiro-ministro, ele decide quem são os ministérios, ele decide enviar ou não enviar projetos ao parlamento. No parlamentarismo, o primeiro-ministro é também um deputado. E no caso do parlamentarismo japonês, por exemplo, os ministros são ao mesmo tempo deputados. A maior parte dos ministros são deputados, não é uma exigência legal que os ministros sejam deputados, mas pela própria forma de governo, praticamente todos os ministros são deputados e acumulam os cargos. Então um deputado que é nomeado ministro das Relações Exteriores no Japão, pro Gaimushou, que é o Itamaraty de lá, ele acumula a função de deputado, ele vota, ele participa das discussões, ao mesmo tempo que também tem a sua função executiva. Então existem diferentes parlamentarismos ao redor do mundo, mas em todos eles o chefe de Estado, quem representa a nação pra fora do país é uma pessoa, e quem representa o país pra dentro é outra pessoa, quem governa é outra pessoa. Essa é a diferença fundamental entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Mas então no parlamentarismo o povo não escolhe quem governa? Nada disso. O povo vota, as campanhas pra deputado no parlamentarismo são diferentes. Por quê? Porque as campanhas são feitas através dos partidos, principalmente. Você escolhe quem você quer que seja o primeiro-ministro, votando nos deputados do partido do primeiro-ministro. Então você quer que o Zezinho seja o presidente da república. O Zezinho é do PP, então você vai votar nos deputados do PP, porque se o PP conseguir maioria dentro da Câmara dos Deputados, o Zezinho vai ser o primeiro-ministro. O líder do partido vai ser o primeiro-ministro. Então a campanha é feita diretamente. A população sabe quem ela vai eleger primeiro-ministro. A população sabe em quem ela tá votando e quem os seus deputados vão escolher. Só que, formalmente, a eleição é feita de maneira indireta. Os deputados, formando maioria, escolhem o primeiro-ministro. Na minha avaliação, é um sistema de governo muito melhor. É o sistema de governo de todos os países da Europa. É o sistema de governo do Japão. É o sistema de governo do Canadá. É o sistema de governo da maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Acho que a única grande nação desenvolvida que não é, salvo engano, que não é parlamentarista, é os Estados Unidos. Mas, ainda assim, eu defendo o sistema parlamentarista porque é muito mais fácil de se governar. Porque o presidente da república, o chefe, o primeiro-ministro, ele é uma pessoa que, necessariamente, tem a maioria da Câmara dos Deputados. Tem a maioria dos representantes. Porque se ele não tiver maioria, não tem governo. E a Câmara precisa se entender, o legislativo precisa se entender com o executivo. Por quê? Porque se ninguém forma maioria, você fala, pô, vamos supor que a população esteja dividida. E aí ela vota em vários partidos diferentes. E esses partidos se conversam, mas não conseguem definir o primeiro-ministro. O que que acontece? O chefe de Estado dissolve o parlamento e chama novas eleições. Então, os deputados têm o maior interesse em se entender com o poder executivo porque, se eles não se entenderem pra formar um governo, eles perdem o mandato. Não interessa se a eleição aconteceu ontem. Se hoje o parlamento chega na conclusão de que ninguém tem capacidade de formar a maioria pra ser o primeiro-ministro, eles exercem um dia de mandato, já dissolve, vai pra casa, irmão. E volta, eleições de novo, pra saber quem vai ser o primeiro-ministro. Ou seja, o parlamento fica pressionado a formar o governo, a formar a maioria, e assim o país fica muito mais governável. E sempre que o primeiro-ministro perde a maioria, que você tem uma crise política, o país não fica se arrastando com essa crise entre legislativo e executivo. Você simplesmente dissolve o parlamento, chama novas eleições e pronto. Aqui no Brasil, não. A gente teve que ficar se arrastando com o Collor, teve que ficar se arrastando com a Dilma, agora se arrastando com o Bolsonaro. Não interessa a relação entre o executivo e o legislativo, ela pode estar péssima. Se não tem crime de responsabilidade, o presidente não pode sofrer impeachment. Ou mesmo que tenha um crime. Se o presidente tem maioria, ele não sofre porque ele tem maioria. No parlamentarismo, você tem a dissolução do parlamento, coisa que você não tem no presidencialismo. E a formação de governo é muito mais simples. Então, você passa por crises políticas de uma maneira muito mais suave, e a governabilidade tende a ser muito melhor do que no presidencialismo, razão pela qual eu defendo o parlamentarismo. Eu sou um parlamentarista, mas reconheço que a maior parte da população é presidencialista por achar que parlamentarismo é passar todo o poder para o Congresso e tirar o poder do povo. Quando é justamente o contrário. A população vai escolher o primeiro-ministro, votando nos deputados do partido do primeiro-ministro, e vai escolher também uma maioria de deputados para governar junto com esse primeiro-ministro. Então, essa separação, e não necessariamente os regimes parlamentaristas são monárquicos, a França está aí para dar um exemplo de país que tem presidente, mas tem primeiro-ministro. Ué, mas peraí, não são coisas diferentes? O presidente exerce o papel de chefe de Estado, então o presidente é o responsável pelas forças armadas, ele é o responsável pela diplomacia, e o primeiro-ministro é responsável pelo governo. Então, a população vota diretamente para o presidente e vota nos deputados que escolhem indiretamente o chefe de governo. A gente poderia adotar um modelo semelhante. A população também poderia escolher pelo voto direto o presidente e o primeiro-ministro. Estava conversando outro dia com diplomatas franceses que ficam aqui na Embaixada da França no Brasil, e eles disseram que algum tempo atrás, não necessariamente o presidente precisaria ser do mesmo partido do primeiro-ministro, e eles viram que esse sistema não dava certo, que quando tinha uma pessoa pregando uma política externa diferente daquela da ideologia daquela que pregava a política interna, dava confusão, aí eles resolveram mudar o tempo dos mandatos lá, e parece que tem uma obrigatoriedade também, salvo engano, do presidente ser do mesmo partido, do primeiro-ministro, para não ter esse tipo de atrito. Também acho que a gente pode aprender com as experiências de outros países. Fato é que, na minha avaliação, o Brasil fica com o pior dos dois mundos. O presidente não é obrigado a se entender com o Congresso, o Congresso não se sente obrigado a se entender com o presidente, porque se não se entender com o presidente, o mandato dura quatro anos, e não interessa quem é quem está na presidência da República. Diferente do regime parlamentarista, que se o Congresso não se entender, aí, meu amigo, todo mundo perde o mandato, todo mundo tem o interesse de compor. Aqui não, todo mundo pode brigar, não pode brigar, pode ser harmônico, pode não ser harmônico, pode estar cooptado, pode não estar cooptado, não interessa qual é a relação entre legislativo e executivo, ela não precisa ser harmônica. A relação harmônica está na nossa Constituição, mas na prática não é muito bem o que a gente vê, independentemente de qual governo esteja no poder, justamente porque o parlamento não é dissolvido nunca. Você não tem a revogação do mandato dos deputados, reconheço que isso torna os mandatos dos deputados muito mais frágil, porque eu estou advogando contra mim mesmo, mas acho que é positivo para o país, e é isso que interessa no final das contas. Beleza? É isso aí, um abraço, e não se esqueça de entrar lá no meu Telegram, mandar sua mensagem e receber o nosso conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho